E aí mano, eu sou o João da Dica e eu tô aqui pra dar uma neca pra você. Logo após a realização de um exercício de alto impacto, de alta potência, de alto rendimento, como o que eu acabei de realizar aqui, a dica é que você, pra reidratar, pra você repor os sais, repor os líquidos, tome aí uma água de coco, inclusive até a pele, fica mais bonito. Eu como não tenho dinheiro, eu vou nessa aqui mesmo, ó. Vocês sabem que Nova Iorque tem a melhor água do mundo, né? Inclusive equiparada a água de torneira de Campinas, que é a segunda melhor água do mundo. Agora tem uma coisa aqui que no Brasil não tem, que é outra categoria. Essa aqui tem goiaba na praça de graça, aqui ó. Você pode pegar aqui, ó. Come na hora, fresquinho aqui, ó. Isso aqui é só nos Estados Unidos que tem, né? No Brasil você não acha fruta de graça pra você comer na rua. No Brasil você tem que comprar no mercado e paga caro ainda, ó. Goiaba na faixa aqui, ó. Vem pra cá um dia que você puder. Um dia que você tiver condições como eu. Vem conhecer os Estados Unidos, sobretudo Nova Iorque. Vale muito a pena. Eu indico essa viagem. Beleza? É nice. Vem ter que ir pra lá. Vem ter que ir pra lá. Vem resistência. Vem serradinho se sourik 1, 2, 2, 3, 4. Amém.